As sondagens davam-me 6% de votos, eu tive, nessa altura, 29,8%, davam-me 6%. Aquele a quem as sondagens davam quase 40%, teve 22% ou 23%. E aquele a quem as sondagens davam 18%, ganhou com 33% ou 34%. No ano seguinte, no triângulo seguinte, as sondagens davam 9% ou 10%, eu tive 34%. Na reeleição, as sondagens davam-me 12% ou 13% ou 14% e eu tive meio-diais. Nas últimas eleições ao Parlamento Europeu, o máximo que as sondagens deram eram 2%. Nós tivemos 7, tal, quase 8%. Portanto, nesta história das sondagens, meus caros, há para todos os gostos também, é como os programas económicos, pós-partidos, há sempre economistas dispostos a fazer o programa económico que o partido quiser. É quase que com os pareceres nos tribunais, há sempre juristas dispostos a fazer o parecer que o partido, a quem paga, a quem paga. E, portanto, não há aqui que ter grandes coisas, grandes, 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 grandes diversações.